A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lanzando un grito de alerta El chaca vuelve a su hijo Resondando en el chirrido Al día que abre su puerta Canta el ave que despierta Saludando al sol que su chila Mientras que por la cuchilla Cantan dos gritos barrones Entre surdos! Giserrones! Se ve perder la tortilla Romina 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 Amém. 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 Não pude a fé. 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 A fé. Não pude 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 a fé. A fé. Não pude a fé. Não pude a fé. Não pude a fé. A fé. Não pude a fé. 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 A noite, tu grito cantero, Deus passou, passou, paz, e ainda traía a meus oídos o vento A noite, tu grito cantero, Deus passou, paz, 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 Amém. 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 Detrás de los mares está mi destino, y aquí queda el tuyo, para descifrar. Dios quiera que un nuevo cariño de amante, sus buenas secretas, te ayude a olvidar. Hice todo lo que pude por llegarse a tu placer, y más no hice, solo ha sido porque más no pude hacer. Hice todo lo que pude por llegarse a tu placer, y más no hice, solo ha sido porque más no pude hacer. Ya están en la puerta, llamando bien mío, los brazos abiertos, de mi último amor. Hice todo lo que pude por llegarse a tu placer, y a las almas amables y locas, que saben mentirnos la bella traición. Adiós para siempre, adiós y mil gracias, por todos tus bienes, y todo tu mal. Hice todo lo que pude por llegarse a tu placer, y más no hice, solo ha sido porque más no pude hacer. Compañera tan lisa y tan buena, yo no sé lo que quieres, formándome así. Hice todo lo que pude por llegarse a tu placer, y más no pude hacer. Compañera, me enviaste morirme, me queda el recuerdo que no morirá. Si vieras de triste, mejor es tu ausencia, tu beso de nuevo, me dieras un gran amor mío. No merecer de ser él, si tu amor me quita, de seguro moriré. Amor mío, y entre nuestro antiguo amor, que ahora está desecho y frío, como una parquita flor. Yo quisiera morir en sus brazos, abrazarte de nuevo, quisiera otra vez, entregarte mi vida, la que es tuya tan tuya, que siempre en la noche se sueña y se ve. Compañera tan lisa y frío, me queda el recuerdo que no morirá. Compañera tan lisa y frío, si vieras de triste, mejor es tu ausencia, un beso de nuevo, tú me dieras un gran amor mío. Amor mío, no merecer de querer, que si tu amor me quita, de seguro moriré. Amor mío, y entre nuestro antiguo amor, que ahora está desecho y frío, como una parquita flor. Amor mío, y entre nuestro antiguo amor, que ahora está desecho y frío, como una parquita flor. Amor mío, y entre nuestro antiguo amor, que ahora está desecho y frío, como una parquita flor, como una parquita flor. Ele me sentiu com cara ilusão e fiel Foi por isso que eu mereço e a unha unha senha Quando tem minha adoração, bonita fé para ti Dejera-se a sinceridade e verás minha fé E outra igual não encontrarás como na lua foi Aonde está tanta ilusão de coração que a muerto já Por la dobleza não vai, que sempre vai sembrando a sua piel E verás como é tanto coñar, tanto adorar que não esperé E gran amor por sua maldade, por sua suelda, furiou Adiós o sonho de minha alma, adiós ventura e calma Que soñei com ardor, dulce fenda querida Adiós a glória perdida, de amarte toda a vida Pois moriu meu perdão e moriu meu amor E com o dolor de minha fé, assim sonar E com o amor que o coração cheio de fé Eu te entregui com onda a pasão E verás como é tanto coñar, tanto adorar que não esperé E gran amor por sua maldade, por sua suelda, furiou Não tinha ouvido o tigar, não tinha visto o tra collection principal Não tinha visto o tra�� e dimensional como se muere o dormido. O fogão de algum solcito que atalenta a uma enramada e a vi supe como tanta triste a luz de Alonisia. Foi bem como foi o dia que morreu minha esperança. Não há visto a colombina, não há visto a colombina que huyendo se vai sentindo. Se vê no campo adormido e florecitos no espírita buscando novas regiones de Mataúmenio. Não há visto a colombina que morreu minha esperança. Mataúmenio 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 E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. E em como tarde, escutame, canta a mim a tristeza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL